Hoje eu não quero amor, quero uma nova história Depois do bailão Mete o pé e vai embora Senta, senta, senta Mete o pé e vai embora Senta, senta, senta Mete o pé e vai embora Sem carro, sem coitado Não quero saber de amor essas horas Depois do bailão Mete o pé e vai embora Senta, senta, senta Mete o pé e vai embora Senta, senta, senta Mete o pé e vai embora Senta, senta, senta Mete o pé e vai embora Senta, senta, senta Mete o pé e vai embora Vendo aquecimento, solta aquecimento aí, J Paulinho Ai, não vai embora não, tu vai mexer a bunda, vai Senta, senta, senta Senta, senta Gente, palha de novo Senta solto, senta solto, senta solto, senta solto, senta solto, senta solto Hoje eu não quero amor Quero uma nova historia Depois do bailão... Bete o pai vai embora Bete o pai vai embora Serca rua, ser cuchinho, não quero saber de amor essa zona Depois do bailão Bete o pai vai embora Bete o pai vai embora Bete o pai vai embora Senta, senta, senta Vete o pé e vai embora Senta, senta, senta Vete o pé e vai embora Vem no aquecimento, solta o aquecimento aí, J Paulinho Tu não vai embora não, tu vai mexer a bunda, vai Senta, 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 senta J Paulinho de novo, senta, 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 senta A gente gosta, né? A gente gosta, né?